E aí galera, vamos jogar Dust Rally, vamos lá então, é um jogo de Rally muito bacana, só que eu vou jogar no modo evento custom, Rally, vou escolher aqui um uma pista aqui bacana, o bom é que você pode escolher a pista, vou nessa aqui, eu gosto de ir em um carro mais sofisticado, um carro mais bacana, eu vou nesse aqui, Coulterman Rally Edition, é um carro bonito, tem outros carros aqui também, muito bom, muito bacana, mas eu vou nesse aqui, eu gosto muito desse carro, vamos lá então, se inscreva no meu canal, dá um joinha aí, isso ajuda demais na divulgação do vídeo, eu sei que dá preguiça, eu sei, de curtir, de se inscrever no canal, isso é, tem hora que é meio chato, mas é fácil, só você ir com o dedinho ali, bom, curtiu, ficou de boa, se inscreveu, ficou de boa mais ainda, vamos lá então, vamos jogar, vamos lá, começou então, mas antes eu vou configurar aqui, no teclado, é claro, não tô jogando com o G27, né, eu tirei o G27, porque, sei lá, eu fiquei meio, resolvi parar um pouco de ficar jogando no, né, resolvi dar um tempo, um pouco, vou jogar no teclado, porque esse jogo no teclado é melhor do que jogar no volante, bem melhor, vai ficar bonito, bora, começou, ai, já comecei a fazer uma cagada, vai pra lá que viram, essas pistas sempre enganam, cara, não tem jeito não, sempre enganam, esse cara, ele tá falando grego, né, realmente não dá pra entender nada do que ele tá falando, grego não, não sei, ó galera, tem uma criança gritando pra cacete, não dão bola pra isso, vai, ai.. caraca apoirada que ficou, maneiro, ai, ai, vou cair, ahh, não, que droga, velho, comecei és mal, comecei mal, é o óculos, ai caramba não não vai 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 não adianta vamos lá então vou jogar na moral agora vou jogar sério as pistas são muito é muito pequena e não dá pra você correndo pra cacete não você tem que ir bem devagar o mulam todo mundo ali e aí galera eu sou o ar nascimento você está chegando agora no canal é de repente resolveu assistir assistir tem vários vídeos aí no meu canal então uma bagunça do cacete tem eu cantando tem eu jogando que é uma coisa que eu mais gosto de fazer cantar jogar então tem muita doideira aí pra vocês verem aí muita doideira mesmo vocês podem estar conferindo aí se inscreva no canal pô isso ajuda demais e incentiva mais porque quando um canal não tem muitos inscritos isso desanima você de fazer vídeo você fica desanimado principalmente o cara a vontade que dá é de não fazer vídeo nenhum mas de vez em quando a gente faz mas é bom ter público né pra assistir os vídeos daquele apoio então isso ajuda demais cara esse jogo é muito maneiro ele tem um cenário muito realista aí porra muito show cara muito show mesmo não tô nem na metade da corrida ainda tá realmente é muito grande vamos lá esse jogo quando eu comprei acho que eu comprei por na época por 60 reais tava barato agora tá 120 sei lá aumentou acho que devido às atualizações que o jogo faz aí o valor vai aumentando né e aí e aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O eventozinho na roça, né? Eu gosto desse jogo pra caramba. Agora no modo carreira, não foi muito bem não. Por isso que eu estou jogando nesse evento aqui. Essa é a Gameplay do Luan. Se inscreva no canal, hein? Aproveita que você está assistindo aí. Aperta o botão aí de se inscrever. Dá um like aí de gostei. Mesmo que você não tenha gostado, sabe? Isso ajuda, cara. Entendam, isso ajuda. Olha, sete minutos já. Vou jogar dentro da cabine. Se fora da cabine eu já estava indo mal, imagine dentro da cabine. Esse aqui está muito concentrado. O cara aqui é o fero no rally, cara. O cara aqui é fero, rapaz. Olha o derrapão, olha o derrapão, o derrapão. Falando demais aí, olha o que acontece. Falando demais aí acaba se dando mal. E até que eu treino bem aqui dentro da cabine. Bem mal, né? É até o final. Então, o rally é isso mesmo, cara. O rally derrapa muito. É complicado. Ai, ai. Caramba. Caramba. Caraca. Bom dia. Mecula. Toma. Pelo menos o pneu não esturou, né? Estou tentando, né? E acabou, isso aí eu acho que é um Mini Cooper, é, décimo segundo, é isso aí então galera, valeu aí por ter assistido aí o vídeo, se inscreva no canal, dá um joinha, isso ajuda demais, vou ficando por aqui, muito obrigado, valeu, tchau, fui.